E aí galera, passando aqui em Piranji Pra quem gosta de viagem noturna Contar um pouco da experiência também com os pneus Precisa, vamos já juntar, né pessoal? Estamos passando de frente ao restaurante lá, né? Mas vamos começar em casa Galera lá em Pacajusa, eu peguei o quebra-mola A bicha pulou, freiei Gritou alto o pneu, massa, viu? Pegando só um buraco pequeno Muito macio, só o tuf-tuf Tipo Renegade, né? Nem sentiu Você chegou agora aí, temos o Renegade S10 Proz e MT Filmo tudo no dia-a-dia 11, 18, 23 horas Seja bem-vindo 140 direto Achamos o óleo diesel ali de 5,97 5,88 Tinha um de 5,88, tava lotado Compensou espera não Nós achamos no caminho de 5,97 Colocamos mais 100 reais Carnaúba Clube Passamos em Pacajus Pra pegar a paneleira A bicha tá macia, tá rolando mais Amanhã vai ser uma loucura Que eu já tô com dor de cabeça O ônibus passou finando Passou finando o ônibus Oi? Amanhã vai ser uma loucura É assim Conta, 3 vídeos, milho O farol tá até bom hoje 3 carros, né? E sensa o filme na frente Carnaz e caminhão, né? Cara, botou adesivo aí Foi pra cegar A barrazinha de baixo também O pisca O pisca acendendo Sem lama Sempre a lama cobre a luz Coisa gostosa Acabou de perguntar Piranji Perguntou 3 vezes Piranji, Triunfo Posto São Paulo Ibaretana Triunfo agora Tem o Posto São Paulo ainda É Minha Que moito zantando Vai na tal agriatura Estamos ligeiros 140 ou 160 direto 140 né É 160 Carro vem saco 20 por hora O cara vem no gol com 30 por hora Aí eu passei logo O carro está uma maravilha, viu Quando corre ele não puxa Quando está devagar Tem vezes que dá dúvida Ó Está puxando é Agora eu não sei Vou na terra do seu amanhã Só ver se dá só para conferir Sem gastar Puxando é para o pai agora Mas ele está mais para cá Com certeza Mais para o meu lado Aí o posto São Paulo Aí bem alinhadinho Opa Nem sente o buraco Estava uma pedra O outro pneu Aí já está puxando para cá agora Com velocidade Com velocidade né Com 40 por hora 120, 100 Aí ó Baixa a velocidade ali Baixa a velocidade Ele puxa para fora Lembrando que dá 35 libras Amanhã coloco 33 libras Só para apagar o sensor aqui né Se botar 32 ele acende O alerta De pressão de pneu Colocar ali 33 E conferir E não vou ter tempo Porque 8 horas Eu já estou ralando as coisas lá Dá um jeito Calcular tudo Aí Baratama Uns 7 quilômetros Mais 27 Queixa dá Baratama é aí né É Isso Ah pô Quem é linda que eu dá para cá Passamos só no aviso até Veio Direito A cidade é aí A cidade é aí mesmo E aí Só se头 idal E aí Quanto Ó Quanto Numa Quanto 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 E aí, vamos lá, vamos pôr-te, 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 pôr-te Repetindo, pessoal, uma garantia, uma revisão, ó, toda essa viagem Um dia de trabalho perdido lá E trabalho aqui, né, pra vir atrás de garantia de revisão Olha aí, galera, deixei aqui a encrenca do Marcelo Só pra finalizar o vídeo, ó, na Rua de Pedra Maravilha Olha aí, 35 libras, viu? Ainda tá o dobro de macieza do outro pneu O pai desceu lá na pousada Eu tô indo pra lá agora, né? Aí vamos... Os pneus velhos tá aí na caçamba Almoçar e deitar pra preparar amanhã E é isso Valeu, galera Tchau, galera Tchau, gente